Giovanni nasceu em Feira de Santana, 16 de setembro de 1991. Foi criado aqui em Salvador, no bairro da Santa Mônica. Giamille esqueceu de casa às quatro e poucas horas depois, a vizinha dela falou que passou no ônibus e viu ele sendo abordado. Giamille, eu vi a polícia abordando o Giovanni e aí cadê ele? Eu falei, como? Peraí que eu vou ligar pra ele. Nada de Giovanni. Nunca tinha visto um vídeo em que uma pessoa era abordada daquele jeito e ela some, desaparece. Eu não sabia se estava morto ou vivo, né? Mas que aparecesse vivo ou morto. Perdi a esperança no início logo, porque aqui já sabe como é que é, né? Tiraram a vida dele por um motivo que ninguém sabe. Será que ele estava sendo perseguido, inclusive? Será que os policiais estavam à procura dele? É vagabundo. Alguma coisa tinha. Só as consequências disso, ele disse que não tinha problema. Então eu vou publicar. O que está acontecendo nos Estados Unidos é que a polícia tem tomado um papel punitivo que o nosso governo não lhe oferece. Eu sei que nós vamos vencer! Eu sei que nós vamos vencer! Eu estou na rua e estou pensando em meus filhos, porque eles são 29 anos e 36 anos. Então eu me preocupo que a polícia irá cair eles. Tudo isso, se você for botar na cabeça, você perde a noção do mundo. Eu não queria levar essa dor que muitas mães têm.